E vem conferir a crítica do live action de Peter Pan lançado em 2003 E em 2003 chegava nos cinemas o que eu considero a melhor versão live action já feita do Peter Pan Que é o filme Peter Pan lançado em 2003, não feito pela Disney, feito pela Universal Eu digo mais, não acho só que é a melhor adaptação em live action do Peter Pan Eu acho que se você comparar com as adaptações em live action que saem dos contos de fala de modo geral Tanto da Disney como de outros estúdios, ele estaria facilmente num top 5 se não num top 3 Porque a qualidade, a forma como eles adaptaram esse filme pra live action É exatamente o que eu acho que os filmes da Disney deveriam fazer hoje em dia E olha que o filme é de 2003, que seria o seguinte Você pegar o filme original, você pegar o conto ou pelo menos o filme que a Disney fez A animação que fez o conto ficar mais clássico Pegar aquela história e não fazer um copia e cola como a Disney faz hoje em dia Você deveria pegar aquela história, você deveria melhorar alguns pontos que dá pra você perceber Que dá pra melhorar depois do filme estar feito E dá pra você atualizar o discurso, atualizar alguns conceitos Trazer elementos novos pro seu filme sem perder a essência da história original Eu acho que Peter Pan de 2003 faz exatamente isso Ele consegue, ele não muda a história A história segue o mesmo padrão e as mesmas batidas Desde o ponto de a Wendy ver o Peter numa noite Eles saírem pra terra do nunca Até os acontecimentos da história são praticamente iguais O ponto de a Tinkerbell, ou a Sininho no caso, não gostar da Wendy Como ela é banida A forma como essa Tiger Lily ou a Tigrinha no filme é igual Tudo é muito parecido, as mesmas batidas Mas no ponto de como eles trabalham a história, os personagens E algumas narrativas e até conceitos de mundo são muito interessantes Eu diria que em até certos pontos ele consegue superar a animação Eu não acho que o filme em si supera a animação Mas em alguns pontos ele supera Como por exemplo, sempre que eu assistia a animação Eu sempre achei muito estranha a relação do Peter com o Wendy Por quê? Porque o Wendy ela é muito apaixonada pelo Peter sem motivo nenhum O único motivo de ela ser apaixonada por ele Seria ser porque ela conta os contos dele Então seria como se ela conhecesse alguém que ela é muito fã Tirando isso não faz sentido E a forma como ele trata ela ao longo do filme inteiro Faria mais ela criar uma repulsa por ele Do que criar uma admiração e uma paixão do jeito que ela cria Então isso sempre foi um grande incômodo quando eu assistia a animação Nunca entendia a paixão que eu senti por ele Aqui no filme já é muito mais compressivo A forma como eles criaram a narrativa e o roteiro Pra fazer com que ele fosse um cara que se preocupasse mais com ela Alguém que se importasse mais com ela Que pelo menos tentasse realmente fazer com que ele se meio que apaixonado por ela também Cria uma conexão maior Cria algo maior ali Então nesse ponto o discurso é interessante Outra coisa que eu sentia um pouco de falta na animação É eles trabalharem o principal discurso da animação Que seria Não quero crescer O Peter Pan não quer crescer Enquanto a Wendy é alguém que pensa no futuro Ela gosta de ter a vida que ela tem ali Mas obviamente ela sabe que em algum momento da vida ela vai ter que crescer É um ponto ideal que acontece na vida de todo mundo E nesse ponto a animação ela tem esse conceito Ele tá no filme mas ele é muito pouco trabalhado e muito pouco apresentado Aqui no filme eles conseguem trabalhar muito bem esse conceito Aqui no filme eles conseguem pegar essa ideia e realmente desenvolver ela Com discurso, com cenas e com diálogos abertamente Como na cena logo depois da dança com a música das fadas Onde realmente tem a discussão entre os dois Que seria aquela discussão de sentimentos e sobre crescer É uma discussão muito interessante E que eu acho que na animação eles meio que jogam de lado E aqui eles trabalham de uma forma melhor Então eu acho que nesse ponto o filme consegue ser melhor No ponto de uma adaptação da história Uma adaptação até da animação Ele consegue entender o discurso Ele consegue entender o que faltou pra animação E consegue trabalhar um pouco melhor aqui no live action E quando eu falo trabalhar um pouco melhor é no discurso É na história É em conceitos que são apresentados O começo do filme realmente é um começo que ele é um pouco arrastado Ele é um começo de um filme que ele realmente demora um pouco pra engrenar Ele tem que estabelecer algumas coisas Ele tem que trabalhar algumas coisas ali Mas assim é um começo que poderia ser um pouquinho mais acelerado Mas assim a gente entende um pouco mais sobre a Wendy Sobre a família dela E até sobre os irmãos dela Que também não são tão bem explorados assim Mas o importante nesse começo é a gente conhecer um pouco mais sobre a Wendy Eu acho que é um começo que é um pouco lento É um pouco arrastado Demora pro filme realmente engrenar Mas assim é um começo importante pra gente entender mais sobre a personagem Mas um ponto que consegue conduzir o filme inteiro E que faz que toda a parte seja bem construída Bem contada Seria a sua trilha sonora A parte técnica do filme ela varia muito Na trilha sonora ela é praticamente impecável Pra mim ela é praticamente perfeita É a trilha sonora marcante Que conduz o filme É uma música que quando você acaba o filme Você quer ouvir mais e mais vezes É aquela trilha sonora É aquela trilha sonora Que faz até com que algumas cenas Deixem ela melhor do que a direção Do que a atuação deixa De tão impactante De tão marcante De tão boa como ela é A direção também consegue conduzir muito bem as coisas A escolha do CGI que acaba virando um problema Porque quando você vai contar uma história como a do Patrick Pan Você tem várias maneiras de contar essa história Por exemplo No filme Pan lançado mais na frente Que foi um outro live action Eles quiseram fazer algo mais real Onde você tem aquela ideia mais do lúdico Mas não tão lúdico assim Então o CGI ele é mais disfarçado Com algo até meio realista em certos pontos Aqui não Aqui eles quiseram ir pra algo lúdico Algo onde tudo parece realmente Que é um conto de fadas Um mundo de fantasias E eu acho isso super interessante Mas ao mesmo tempo acabou envelhecendo muito mal O filme em várias coisas Desde o filme lá em 2003 Você já via que ele tinha envelhecido em vários pontos E hoje em dia Fica mais agressivo assim Aquele céu saturado Aquela mata que parece totalmente artificial Alguns pontos Até parece que é um cenário cenográfico Que eles construíram pra ter a cena Mas ao mesmo tempo No fundo tem muito TGI Isso acaba incomodando Até no ponto onde o Patrick Ele tá voando Ou eles estão voando de modo geral É algo que parece que eles estão recortados em cena Porque eles estão Muita gente pode falar Ah mas é o CGI de 2003 Mas mesmo assim em 2003 Já tinha filme com uma qualidade muito alta E que o CGI não precisava ser tão agressivo assim É agressivo num ponto Que em alguns momentos ele te tira do filme É agressivo num ponto Onde realmente ele consegue trazer a ideia No conceito No papel A ideia é boa Vamos realmente fazer com que o povo Que tá vendo o filme Quem tá vendo o filme Sinta que está dentro de um conto de fadas Quando tá lançando de novo A dança das fadas Entre o Andy e o Peter Você vê aquela lua branca Gigantesca no fundo Que é algo irreal Mas é pra criar algo lúdico Como a floresta Como as plantas Como a sereia E eu acho que eles deveriam ter feito uma coisa Que eles tentaram fazer no filme Usar mais maquiagem Usar mais um cenário próprio Ou seja, ele é tão estourado Ele é tão exagerado Que eu acho que às vezes Incomoda E tira quem tá vendo o filme Do próprio filme Também tem alguns pontos Que eles tentam introduzir aqui Como alguns alívio cômicos Como aquele papagaio Que não fazem graça nenhuma Acho que são algumas coisas Irrelevantes Que não precisava ter no filme E como eu já falei na animação E aqui também me incomoda O Miguel e o João São personagens que não me interessam muito Eu gosto como eles dão mais camada Pros meninos perdidos Como eles falam que são personagens Mais vivos Diferentes na animação Parece que tem mais camada Mais vivos Mais personagens reais Eu gosto muito Gosto muito da relação Do Peter Pan e da Wendy Como eu falei Eu também gosto muito Do Capitão Gunch A relação dela com a Wendy Com o Peter E com o mundo como um todo Outro conceito Que eu acho muito interessante Que eles trabalham aqui Seria como o Peter Afeta a terra do nunca Como quando ele sai Vira um inverno gigantesco E quando ele fica Tudo fica melhor Mas quando ele tá mais triste Acontece um céu Completamente negro É como se ele fosse A terra do nunca É como se Tudo que está ali É como se fosse praticamente O mundo do Peter Pan E quem tá ali Depende muito dele Quando ele sai Neva Quando ele tá triste Chove E quando ele tá feliz Tudo parece mais bonito Tudo parece mais vivo Até no ponto Onde o céu fica rosa Quando ele recebe o beijo No final do filme Pra mim O Peter Pan em 2003 Ele tem esses problemas Da saturação na parte do CGI A parte técnica Realmente tem alguns problemas Eu não acho a direção A mais legal do mundo Mas a trilha sonora Conduz tão bem as cenas Que como eu falei Às vezes vai com que a direção Funcione melhor As atuações Do Peter Pan Da Wendy e do Gancho São muito bons Os dos meninos perdidos Os dos meninos De modo geral Acabam variando muito Mas o filme consegue entregar A essência do filme Da animação Misturada com A conta original Numa boa adaptação Live action Onde consegue entregar O que uma adaptação Deveria ser Pelo menos na minha opinião Um filme que consegue Ao mesmo tempo Trazer uma originalidade Mas sempre mantendo A alma do original E obviamente Fazendo com que você Se apaixone Para aquele universo De novo Para mim esse filme Consegue fazer tudo isso Com uma boa história Com uma boa adaptação Com bons Novos adjetivos Para o universo Do Peter Pan E ao mesmo tempo Uma parte técnica Ótima no ponto De bons momentos De direção E principalmente Uma boa trilha sonora Uma excelente trilha sonora Que conduz o filme Como um todo E que faz com que Eu por exemplo Terminei meu filme Fiquei ouvindo trilha sonora Muito tempo Depois que o filme acabou Concluindo O Peter Pan de 2003 Não é um filme perfeito Ele tem alguns problemas Que me incomodam muito Mas ao mesmo tempo Eu acho que Ele é uma adaptação Muito boa Ele é uma adaptação excelente Porque ele entendeu Qual que era o ponto Do conto original Ele entendeu Qual que era o ponto Da animação Viu qual que eram Os problemas dele E conseguiu atualizar Para esse filme Sem perder a história E a essência Que fez com que O Peter Pan Fosse esse conto Essa aventura Que fez tanta gente Se apaixonar pelo personagem Para mim Por isso que ele acabou sendo Uma das melhores adaptações Em live action De contos de fada Que eu já vi Porque ele tem Boas atuações Boa história Boa atualização de discurso E mesmo tendo Muitos problemas Que me incomodam Continua sendo um filme Muito bom Que eu já vi várias vezes E não me canso de rever E por isso que eu fecho O filme Peter Pan de 2003 Com uma nota 8,5 de 10 Curte para fortalecer o canal Se inscreva Para não perder os próximos vídeos E aí O que você acha Do live action De Peter Pan de 2003 Que nota você daria para ele Comenta aqui embaixo Eu volto No próximo vídeo